A pizza está pronta e a bebê acabou de acordar. Vai indo para a mesa e eu vou pegar a sua irmã. Tá bom, mamãe. Nossa, que cheiro bom de pizza. Vem aqui, minha pequena. Vou colocar você na sua caminha. Já está. Vamos comer juntas. Aqui nessa cadeira vai ficar bem. Assim você consegue nos ver. E a gente também te vê. Aqui tem um pedaço, Jessie. Coma com cuidado. Eu sempre como com cuidado, mamãe. Hum, que delícia. Mamãe, a bebê quer comer. Acho que sim. Traz ela. Bom. Ah, onde está? Ela saiu. Te achei. Vem aqui. Sai daí. Você não para quieta. Senta aqui no seu lugar. Vou trazer sua comida. Aqui está sua mamadeira. Aqui está sua mamadeira. Não chore. Mamãe, ela não quer leite. Não chore. Deixa que eu dou. Toma. Xiii. Parece que ela não está cômoda assim. Bom. Vamos para a mesa. Vou pegar a mamadeira. Toma, mamãe. Agora ela vai tomar. Está vendo? Está com fome. Parece que ela queria ficar junto com a gente. Oi, meninas. Olha o que eu comprei. O que é isso, papai? Acho que logo o bebê vai precisar de uma cadeira alta. Chegou na hora certa. A bebê quer comer junto com a gente. Esse será o seu novo lugar. Vamos colocar a bebê na sua nova cadeira. Vamos ver como ela vai ficar. Coloco ela aqui. E vou ajustar isso um pouco. Parece que ela amou a nova cadeira. E vou ajustar isso um pouco. E vou ajustar isso um pouco. E vou ajustar isso. E vou ajustar isso. Hehe!